E bataremos grande, ó Senhor Deus está lutando, dissipando as pernas Prazer do Seu reino, que uma luta sente O nome de Cristo, de Caio e de Cristo E bataremos grande, ó Senhor Virei, não morrerei, o mundo é da ressurreição É livre em mim, sou livre em nome de Jesus Virei, não morrerei, confiar lá, exaltarei Deus está lutando, dissipando as pernas Prazer do Seu reino, que uma luta sente O nome de Cristo, Caio e de Cristo E bataremos grande, ó Senhor Deus está lutando, dissipando as pernas Prazer do Seu reino, que uma luta sente O nome de Cristo, Caio e de Cristo E bataremos grande, ó Senhor